A beleza dessas plataformas alternativas, como podcast, mais informais, né? É que outras pessoas que não têm esse diploma ou que nem fazem esse curso, não têm essa formação, também podem se comunicar e eu acho isso também válido. A ideia, pra mim, a beleza é democratizar cada vez mais a informação e o acesso a ela, né? Meu nome é Laís Cerqueira Fernandes, eu me formei em comunicação social em 2015, entrei na faculdade em 2011, tenho 26 anos e trabalho com divulgação científica aqui na UFJP. Em 2009, 2009 se eu não me engano, eu tenho 10 anos já, eu fiz um podcast que a gente chama de podcast de garagem, que é um podcast mega amador, que eu tinha com amigos no site de uma banda, da nossa banda preferida. Então a gente era vinculada ao site, a gente tinha esse podcast, aí foi a minha primeira experiência, gente, com um microfoninho de computador, fazer, cada um num canto do Brasil, fazer um programa sobre temas variados que a gente gostava, enfim. Então essa foi a minha primeira experiência e eu me apaixonei pelo formato. Eu gosto muito também do formato radiofônico, do rádio, né, das formas da gente contar histórias pelo áudio. Então já gostei mais, já tive essa afinidade com o podcast também. Quando eu tava ainda na graduação de comunicação social, eu entrei pra uma bolsa, na época chamava Secretaria de Comunicação da UFJTF em 2013. E aí em 2014, no finalzinho de 2014, surgiram coordenações dentro da, agora, diretoria de comunicação. E uma das coordenações era a de divulgação científica. Eu fui recrutada pra participar do time, porque antes eu já vinha desenvolvendo pautos e matérias sobre pesquisa da UFJTF, que já são pesquisadores, projetos científicos, enfim. E depois, depois de formado, em 2015, eu fui chamada pra trabalhar aqui também. Agora, hoje em dia, chamo a diretoria de imagem institucional. Aí passei aí por três nomes e estão aí. No mestrado, eu quis estudar podcasts, principalmente como contar histórias, narrativas em podcasts, de histórias reais, né, especificamente. Em podcast que a gente chama que é o storytelling, que usa esse artifício do storytelling pra contar uma história. Pode parecer meio redundante, né, storytelling, contar histórias, mas é porque a gente chama storytelling as técnicas que são usadas pra contar histórias. Então, o que isso dá pra saber é como a gente, como profissionais da comunicação, ou até não profissionais, podem contar uma história da melhor forma possível usando esse tipo de plataforma. Tanto o podcast quanto a divulgação científica são as áreas que eu mais tenho afinidade, que eu conjugo, né, na verdade. Eu procuro fazer podcast com esse sentido. Mas também faço podcast por diversão, então, acaba sendo uma área que tá em todas as esferas da minha vida. Eu acho que conjugo muito bem essas duas áreas que eu gosto. Porque o podcast, querendo ou não, é herdeiro do rádio, ele não existiria se não fosse o rádio. Então, eu sempre gostei, desde criança também, de histórias por áudio, não só rádio, mas até aquelas fitinhas cassete de histórias de criança. Então, sempre gostei, sempre me identifiquei. Então, eu procurei trazer isso pra dentro da minha formação e pra dentro do meu trabalho. Eu voltei como contratada no lugar que eu era bolsista. Então, o tempo que eu fiquei no mercado foi curto. Só que eu pude aplicar de uma forma mais efetiva, mais ampla as coisas que eu aprendi durante a graduação. Então, eu acho que eu tive esse prazer, né, de poder trabalhar com o que eu gosto, fazendo o que eu gosto. Mas, querendo ou não, sendo que a gente gosta ou não, é um desafio muito grande. Porque você se depara com vários obstáculos, vários dilemas, várias situações que você precisa contornar, com suas fontes, enfim. Várias coisas, vários desafios que a gente enfrenta, mas são muito necessários. É a beleza da coisa também.